Nada está perdido, tem fé e sê paciente, o temporal vai passar, sê também resiliente, pois Deus novas forças irá te acrescentar. Creias, nada está perdido quando se tem como amigo ao Senhor Jesus, que, de amor provido, sempre estará contigo. Mil cairão do teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Carregas de Deus amado promessas por Ele feitas, por isso na batalha jamais serás vencido. Então, meu amigo e irmão, acalma já o teu coração. Cristo Jesus, tua luz e proteção, já elevou ao Pai a tua oração. Portanto, agora é só aguardares dos céus socorro e salvação. Amém.